Um condutor de 56 anos foi flagrado pela Polícia Militar Rodoviária pilotando uma moto sobre influência de bebida alcoólica, é o que diz a ocorrência, né? O caso foi registrado na BR-381, quilômetro 152, em Governador Valadares. O Miguel Braz vai contar detalhes dessa abordagem policial aí, né, ô Miguel? Pois bem, Nico, como de costume, a Polícia Militar Rodoviária fazia uma fiscalização aqui nas rodovias que cortam a nossa região, mas desta vez precisamente na BR-381, quando o motociclista foi parado. A polícia percebeu que ele estava com os olhos bastante vermelhos, a fala embolada ou desconexa, como costumamos falar. Então, a polícia falou com ele que ele seria submetido ao teste do bafômetro que acusou a presença de álcool no sangue. Segundo a ocorrência, foi constatado 0,57 miligramas de álcool no sangue. O homem contou para a polícia que sim, bebeu, né, fez o uso de bebidas alcoólicas. A motocicleta estava devidamente licenciada e foi entregue para um condutor habilitado. Já o homem foi encaminhado para a delegacia de polícia civil, aqui de governador Valadares. Nico, no final da minha primeira participação, você disse sobre alguns cuidados nas rodovias. E é lógico que a gente não está aqui para julgar ninguém, muito pelo contrário, até questão de orientação mesmo. Agora, com as festividades de fim de ano, Natal, Ano Novo, é claro que muitas pessoas vão viajar, vão passar esses dias com a família, vão passar em outro lugar. Mas a orientação que a gente quer deixar, principalmente condutor, motorista, que se for, que se fizer uso de bebida alcoólica, não dirija, peça um amigo, peça alguém da família que não bebe para buscar ou para levar, ou até mesmo solicitar um carro de aplicativo. Isso para evitar qualquer transtorno para a família, ou até mesmo alguma bronca com as autoridades policiais, Nico. Com certeza, primeiro, a vida, não pode brincar com a vida. Segundo, não pode ficar tendo o veículo guinchado e pagando multa. E terceiro, vamos fortalecer o mercado aí, chamando os taxistas, os motoristas de aplicativos, mototaxistas, condutores particulares, o motorista da rodada, que ficou tão conhecido assim, né? Mas não sai no carro. Se você vai beber, me encanta às vezes quando passo na beirada dessas casas de show e vejo aquele tanto de carro ali, parado. Eu estou rindo aqui, é para não chorar. O sujeito fica ali até quatro da manhã bebendo, depois pega o veículo e vai embora. Vai embora. Aí você está chegando de madrugada, que eu cheguei de Belo Horizonte, era quase três da manhã, vindo pela JK ali, e o sujeito atravessa o São Cristóvão como se a rua fosse dele. Se você não estiver ligado, você sofre um acidente. Obrigado pela dica aí, viu, Miguel? Pela orientação. É sempre muito bom. Isso aí.